As linhas do Intercamp 1 e 2 voltaram a funcionar normalmente a partir do dia 5 de fevereiro. Até então, somente o Intercamp 1 estava circulando. A partir do dia 28 de fevereiro, as linhas extras também voltam a circular dependendo da demanda. O Intercamp é utilizado pelos alunos para ir de um campus a outro e é gratuito com a apresentação da carteirinha de estudante. Priscila Pinheiro é aluna de administração e sempre faz o uso das linhas. Eu uso todo dia para ir para a faculdade, porque ele passa pelos campus. E qual o caminho que você costuma fazer? Quando eu estou aqui no centro, eu faço da reitoria para o Jardim Botânico, que é onde eu faço o meu curso de administração. O trajeto e o horário de todas as linhas estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Administração.